Música Nesta quarta-feira, 19 de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu mais seis resultados positivos da Covid-19. Nesta data, foram sete pessoas recuperadas com alta médica. A Santa Casa está com oito pessoas internadas, confirmadas a Covid-19. Desses três, estão na UTI e cinco em leito clínico. Sendo assim, Guaxupé totaliza 583 casos positivos, 523 recuperados com alta médica, 54 em isolamentos, oito hospitalares e 46 domiciliares e seis óbitos confirmados para a Covid-19. Em leitos UTI e Covid ocupados na Santa Casa local, estão três pacientes de Guaxupé, dois pacientes de Guaranésia e um paciente de São Pedro da União. Música 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 Música